Oi gente, mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu estou comemorando meus 25 anos aqui em Longboat Key, na Flórida, que fica quase 3 horas de casa. A gente vai ficar o dia inteiro aqui na praia praticamente, aí a gente vai para o hotel, vamos se trocar e vamos jantar em um restaurante que a gente gosta muito, que é Pé na Areia, em Ana Maria. Gente, está um calor, vocês não têm uma noção, eu vou mostrar o mar para vocês como que está, gente, parece um sonho e nem a melhor câmera eu acho que pegaria o quão lindo ele está. Parem na beleza dessa água, está parecendo uma piscina aquecida, hoje deve estar uns 32 graus por aí, olha isso. Daí, hoje a gente vai fazer isso que eu falei e amanhã a gente vai passar o dia inteiro em Ana Maria e depois a gente vai voltar para casa. Essa é a nossa programação, foi assim que eu escolhi passar os meus 25 anos ao lado do Mozão, que agora está abrindo meu vinhozinho. Cadê? Não dá não, vai abrir meu vinhozinho, pega aí para mostrar a marca. Gente, a gente pagou 7 dólares em cada pouco que a gente comprou, vocês têm noção, eu estou chocada. E a gente comprou esse vinho aqui no dia de hoje, vinho rosê, que se chama Miraval. Miraval. E vamos ver. Brasileiro. Estamos aqui na praia agora, acabamos a garrafa, gente, esse vinho é muito refrescante. Gente, o mar está incrível, a praia está tipo assim quase que deserta, olha aqui. Sério, está um paraíso aqui, olha a cor do mar. Estamos aqui comendo um hummus de cebola caramelizada com chips de milho, que é maravilhoso. E ele vai fazer um drink para ele. Na teoria, a gente não pode beber bebida alcoólica aqui nas praias na Flórida, porque é proibido. E às vezes passa policiais com aqueles bugs aqui. E mostrando para todo mundo que estão bebendo bebida alcoólica. E aí a gente está com aqueles Red Cups, que tem naqueles filmes americanos. E aí a gente... Esse aqui. Inclusive, esse aqui. E aí a gente colocou as bebidas dentro dele. Ninguém sabia o que tinha, se era coca, se era água, enfim, se era bebida. Agora o Gustavo vai fazer a bebidinha dele. Comprei essa mini Grey Goose para ele. E a gente trouxe Red Bull e ele vai fazer o dele. Eu estou no vinho, né, que eu amo. Depois de comer o hummus e a gente não acabou ele, eu vi que a gente tinha trago a carne moída, que a gente fez essa semana. A gente fez ontem, na real. Comemos com macarrão, comemos com salada e tinha sobrado isso aqui. E a gente estava com receio de estragar e só deixar isso aqui na panela. Então a gente preferiu trazer. E aqui, inclusive, nos restaurantes, eles servem isso como um appetizer, né? Uma entrada. Então você pega um chips e passa nele e vira uma enfadinha. Então a gente trouxe. Gente, tá maravilhoso. A gente deixou no sol isso aqui. E parece que foi esquentado no micro-ondas, pra você ter noção. Tá muito bom. Fala, amor, o que você achou? Perfeito. E assim, aqui, nas praias da Flórida, você tem que trazer as suas coisas. Ou você tem que comprar um McDonald's, ou você tem que comprar um Burger King. Ou você tem que comprar um Subway, que foi o nosso caso, que a gente passou no Subway. Comeu uma comidinha antes de vir. Lanchinho natural. É, um lanchinho com uma tuma. Ele pegou um de frango. E a gente comeu antes de chegar, que era umas 10, pouquinho, 9, pouquinho da manhã. E agora, que é uma hora, duas horas da tarde, a gente tá petiscando aqui com as coisas que a gente trouxe. Depois a gente vai pro restaurante. Então, assim, quem vir pra praia na Flórida, saiba que você tem que comprar salgadinho, você tem que comprar petis, você tem que comprar amendoim, nozes, castanha, o que você quiser comprar. Mas compre, porque, ó, não tem nada, nada, absolutamente nada vendendo aqui. É só você por você mesmo. Você vai tomar e comer o que você trouxe. Nada além. Caso vocês tenham alguma dúvida, isso aqui se chama chili no restaurante, se vocês querem medir. É tipo uma carne moída com molho de tomate, muito bom. Isso, vocês forem num restaurante pra pedir isso aqui, maravilhoso. E o Gustavo fez uma bebida com vodka que eu comprei. E são aquelas mini vodkas que vende no Walmart, vende em outros lugares também. Eu comprei duas daquela, eu acho que eu deveria ter comprado mais. Ó, essas minizinhas, foi três e pouquinho, quatro e pouquinho, não tenho certeza do valor, mas foi alguma coisa assim. Estamos aqui curtindo a praia, muito sem programação, sabe? A gente tá aqui curtindo, vendo o mar, tá a coisa mais perfeita. Sentou um casal aqui perto da gente, mas tá sem cadeira, então eles estão mais na praia mesmo. Só apareço aqui quando a gente vai comer, né? Vocês estão vendo? Agora a gente vai abrir a aguinha de coco que a gente comprou no caminho mesmo. Tinha um quiosquinho lá e a gente parou e comprou. É uma água que vem assim, ó. E aí vem com canudo e é só você colocar o canudo no buraquinho certo e ela vai abrir. A gente nunca fez isso antes. Descobri agora. Mas a gente vai descobrir agora nesse vídeo junto com vocês. Essa é a água de coco milionária que eu falei pra vocês anteriormente. Sete dólares, cada uma mais tax. Eu acho que aqui o tax é sete por cento, alguma coisinha. Tem três buraquinhos, alguma coisa assim. Tem que procurar. Um desses aí. Simples assim? Hum, sim, sim. Simples assim? Simples assim. Nossa, maravilhosa. Sério? Vamos ver. Nossa. Nossa. Parece que foi adoçada. Muito, muito boa. Você vai abrir a minha agora? Não, essa você já bebeu. Chegamos no nosso hotel. Depois eu vou colocar certinho o endereço. Vou mostrar o lobby, que é lindo. Vou mostrar a parte lá da frente. É um hotel assim. É um quarto pequeno, mas eu achei lindo. Ó, aqui tem o banheirinho. Uma coisa. Se você tá viajando com alguém que você não tem tanta intimidade, isso pode ser ruim. Porque só tem uma porta, tá vendo? Uma pro reservado. E uma pro chuveiro. É a mesma, na verdade, tá vendo? E aí, o mozão tá aqui, a porta. Gente, olha como que é. Um espelhão aqui, que é tipo assim, só coloquei uma camisa por cima. Pra não entrar no hotel de biquíni. Maravilhoso pra tirar foto. Cama. Eu amo esse cimento queimado aqui, sabe? Parece concreto mesmo, na verdade. Gostei também desse suporte pra luz. A pia é aqui. Nossa, amei. Dourada. Tudo bem limpinho, por enquanto. Aí, deixaram um chocolate aqui, ó. Já é o nome do hotel. Compose Hotel. Aí, gente. Uma coisa que eu achei mara. Hi, Daisy Cordero. Gente, colocaram o meu nome na TV, eu amei. E essa vista. Basicamente, esse é o quarto. Agora a gente vai se arrumar, tomar um banho, pra poder ir pro nosso jantar. O hotel tem um restaurante, né? Tem o de café da manhã. Mas também tem um outro, que funciona das 5 às 10, aqui nessas datas. E que eu achei o preço muito bom. Porque, assim, faz muito tempo que eu não vejo uma sobremesa por 3 dólares. Então, e um salmão, normalmente, no restaurante, costuma ser a partir de 35. Eu achei bons os preços, mas a gente não vai comer aqui, dessa vez. Gustavo tá lavando o pé. E uma coisa que eu esqueci de mostrar, ó. Tem geladeirinha. Frigo. Pra você guardar suas coisas. A gente trouxe algumas bebidas. Então, a gente vai guardar. Tem toalha. E também tem toalha de piscina. Só tem que pedir pra eles lá na frente. E isso é muito bom. E aqui tem um espelho que aumenta, sabe? Se você quiser tirar a sobrancelha, alguma coisa assim. Tá vendo, né? Mexendo nas coisas do outro, a gente vai descobrindo as coisas, né? Aqui desliga a luz do espelho. E aqui deixa o banheiro visível. Então, se você não quiser privacidade, você deixa assim, ó. E se você quiser privacidade, é só você ativar. Saindo. Não tô maquiada ainda, mas o lookinho foi esse. E, gente, queria mostrar pra vocês. A gente tá nesse quarto aqui. Mas tem outros que são maiores ainda. Devidamente pronta já. Estamos aqui numa história de que eu escolhi pra passar meu aniversário. Que se chama Sand Bar. Aqui é a Ana Maria. Nós vamos tá aqui vendo menu de bebidas. A gente não conseguiu mesa. Aqui não aceita reserva. Então, por isso que eu não reservei antes. E a gente tá sentado no bar. Até a gente conseguir uma mesa que pode levar até uma hora e meia. Beleza. Ih, gente, queria mostrar pra vocês, ó. É um restaurante bem para a areia mesmo. Aqui tem a parte interna, né? Que ela falou que dá pra sentar imediatamente. Mas tem a parte externa também, que é o que a gente tem interesse. É que tá meio friozinho aqui dentro. Então, não tem interesse muito de estar aqui. E eu ainda falei pra ela que era meu aniversário. Se ela podia sentar num lugar legal. Eu sabia que era um pouco impossível, né? Porque eu moro e meia de espera. Mas se ela conseguisse, pra ela dar um espaço legal pra gente sentar. Ela com certeza ia sentar. E se a gente tiver pedido alguma coisa aqui, que eu não sei ainda, não olhei o menu. Então, vamos ver. Mostra pra vocês. Pedimos pra acompanhar o nosso vinho branco, o calamari, que eu sou apaixonada. Tá sendo muito, muito bom. E seguimos aqui, esperando uma mesa. E olhem a cor do mar. Bem pertinho. Sentamos aqui fora. Nossa vista. Acabamos de comer o calamari. Gente, que delícia. Tá bem, bem quente. Mas agora já tá mais um pouquinho ameno. E a gente pediu isso aqui. Chama Cheese Grips. É isso, amor? Confirma. Cheddar Grips. Cheddar Cheese Grips. Isso. A gente achou que ia vir alguma coisa meio que... A gente já veio nesse restaurante várias e várias vezes, mas a gente nunca pediu esse prato. E a gente achou que ia vir alguma coisa frita. Tipo um queijo empanado frito, né, more? Aí chegou isso aqui. O cara simplesmente deixou e não falou o nome do prato. Aí a gente pensou. Tá errado. A gente chegou à garçonete. E ela falou, não, tá certo. É isso mesmo. Tá gostoso. Mas é um queijo com milho. Não sei explicar. Não sei explicar. Mas tá gostoso. Tipo... Um mingau de milho com queijo. Tá gostoso. Eu acho que faltou um chip, sabe? Pra você, tipo, pegar e comer junto. Porque assim tá meio... Tá gostoso, mas tá sem graça. Mas a gente pediu um Pulled Pork com Mac and Cheese. Muito bom. Vamos ver. E aqui eles fazem casamento, ó. Nessa parte daqui. Casamento do próprio restaurante. É super lindo. A gente já presenciou vários. E assim, são todos incríveis. Quando o pessoal tá casando, tá bem reservado. Essa área aqui. Todo mundo que tá aqui na praia, para pra apreciar o momento. Porque é uma coisa assim, de outro mundo. Chegou o segundo prato. Logo depois que eu terminei de filmar o rio anterior. Esse aqui é um Pulled Pork. Que é porco desfiado. Com Mac and Cheese. Que é macarrão com queijo. Muito famoso aqui nos Estados Unidos. Agora a gente vai tentar comer isso aqui com esse pão. Vamos ver como que fica. E pegamos um vinho. Esse vinho custou quanto? Trinta e... Trinta e oito. Trinta e oito dólares. Ele é um Pinot Grigio. Mas ele é bem seco. Tá perfeito assim, presidioso. E gente, olha isso. Tudo esperando mesa pra sentar. E a parte... Olha como que é o restaurante. Vou mostrar pra vocês. Mudei o zoom. A parte de fora é assim. Essa parte aqui tem algumas mesas. Aqui é a fila de espera. Depois eles ligam essas luzes. Fica lindo. A gente tá nessa mesa aqui. E tem mais algumas aqui que são pé na areia. Como é o meu aniversário hoje. Eu falei pra gerente. Que ela que tava atendendo pra reservar a mesa. E eu falei que se ela pudesse me colocar numa mesa boa. Que seria meio que pé na areia. Eu gostaria muito. E ela colocou. E essa mesa é super disputada, né? Porque depois quando vai baixando o sol. Todo mundo fica em pé. Bate palma pro sol. É super lindo. Meio que o ritual aqui que eles fazem. E... Vamos ver. Tá super gostoso. O mozão tá aqui. E a gente vai começar a comer esse pule de cor. A gente tá meio que assim... Comendo de boa. Esperando. Porque eu quero ver o pôr do sol. E o pôr do sol é só 8h30. Falta mais de uma hora pro pôr do sol. Então a gente tá, sabe? Bem tranquilo. Sem pressa nenhuma. Até porque a gente vai dormir aqui. Então é isso. Ah, uma dica. Sempre, sempre, sempre eles dão água nos restaurantes de graça. É só pedir pra uma água. A regular mesmo. Porque se você pedir com gás, eles já cobram. Mas se você pedir água normal, é de graça. Estamos ainda comendo. Já pedimos o menu de sobremesas. Enquanto isso... Gente, olha a visão que a gente tá tendo aqui. Perfeita. Em 5 minutinhos o sol deve descer. E assim, tá a coisa mais linda. Todo mundo já começou a vir aqui pra frente. Pra dar uma olhada no sol. Terminamos a nossa janta. E a garçonete disse que eles fazem uma competição de quem vai acertar a hora que vai ser o sunset. Que é o pôr do sol. Tem que acertar não só as horas e os minutos, mas também os segundos. É importante. A gente viu na Apple que vai ser 8h27. Tem que acertar os segundos também. Mas como hoje eu tô fazendo 25 anos, a gente colocou 8h27 e 25 segundos. Vamos ver. Os ganhadores ganham champanhe. Agora eu não tenho certeza se é uma taça ou uma garrafa. E uma dessert. Que é uma sobremesa. A gente pediu esse bolo aqui. Que é um bolo de chocolate com manteiga de amendoim. A garçonete que sugeriu. Tá muito gostoso. E por ser meu aniversário, eles vão me dar de presente. E a gente vai recompensar ela de alguma forma com um chip maior. Porque a gente acabou pedindo vinho lá no bar. E ela não vai receber por isso. A gente já pagou nossa conta. E o bolo que a gente comprou, ela também não vai receber por isso. Porque a gente ganhou de graça. Então a gente vai recompensar ela de outra forma. A gente não ganhou a competição. Mas as meninas aqui do lado ganharam. E elas vão ganhar uma garrafa de champanhe. Inclusive, quando o meu bolo chegou, elas perguntaram se eu queria que elas cantassem parabéns pra mim. Mas, né, eu achei melhor não. O sol já se pôs. As luzinhas já estão ligadas. A gente já tá quase acabando aqui a sobremesa. Pra poder ir embora. O que você achou, amor, no restaurante? Já tinha vindo antes. Tá sentadinha, limpinha, maravilhoso. É. E ali, ó, com as luzinhas vermelhas ligadas. Tá vendo? Bem confortável. E... Essa é a vibe do lugar. Essa hora. Delícia, delícia. E o bolo também é muito gostoso. Mas achei muito doce. Mas é muito bom. Finalizando a nossa noite. A gente apagou a conta. Vamos embora. Olha como tá lindo o céu, gente. Coisa mais perfeita. A gente tá, assim, full, super cheia. Até falei, amor, vamos ali dar uma volta no mar e tal. A gente tá, assim, explodindo. Porque a gente já tinha comido no bar. Só que a gente sentou aqui na mesa. A gente não queria deixar. Ficar sem pedir nada. Ou só pedir uma coisa. A garçonete, enfim. Ficar chato pra ela. Porque ela ganha por tip. Eles ganham muito pouco. E o tip é o que... Meio que... É o salário dela, né? O tip é a gorjeta. Só pra você ser claro. E é isso. Finalizando a noite. Tem um barco ali, ó. Com as luzes acertas, azul. E, gente, tá uma noite, assim. Tá 33 graus agora. São mais de 8h30 da noite. Mas tá gostoso, sabe? A tarde tava, assim, insano. Tava difícil de respirar. Tava uns 34 graus a tarde. No pico. Hoje o nosso dia foi. Então a gente vai voltar pro hotel. Que é meia horinha daqui. Ainda na praia. Mas é na praia que a gente tava. Que é Longboat Key. Aqui é a entrada do nosso hotel. Ali, ó. Dá pra ver. Tem a piscina. Aqui é a entrada. Tem umas mesinhas aqui fora. Bem bonitinho. Confortável. Aí, olha. Tem uma vendinha aqui. Ó. Umas coisinhas aqui. Pra vender. Uma coisa que eu achei interessante daqui. É que eles têm um self-check-in. Bem legal. E aqui, ó. É a parte do café da manhã. Que eu vou mostrar amanhã pra vocês. Que a gente vai tomar café da manhã. Bom dia. Bom dia. Um dia novo. Aqui. E vamos tomar o nosso café da manhã. Adorei a decoração daqui. Primeira vez que eu tô vindo desse lado. Eu vou mostrar pra vocês. Começando nessa parte aqui. Tem bagel. Tem pão puma. E aí você põe nessa máquina. Que é um toaster. Pra dar uma tostadinha. Aí aqui tem umas geleias. Algumas coisinhas. E fruta. Aqui tem iogurte. Manteiga, parece. Sour cream. Cream cheese. Queijo. Tem até chantilly. Aí aqui tem mais alguns complementos. Pra colocar. Parece um mingau isso aqui. Tenho certeza. É uma coisa com uma aveia. É que tem nozes. Walnuts. Meu pãozinho. Ando gostava. Esse aí, ó. Aí aqui, ó. Tem um monte de cereal. Não sei nem quais são. De tanta opção que tem. Adorei isso aqui. Vai pegar cereal, amor? Vai pegar tudo? Sim. Vou pegar um ovinho aqui. Me ajuda, amor. Por favor. Tá bom. Obrigada. Aí aqui. Tem bacon. E salsa. Vou pegar bacon. Bacon no café da manhã. Sim, gente. Bem americano. Com o almoçamento. Esses cafés da manhã. Eu já aproveito pra pegar um monte. Aqui tem hash brown. Que é batata. Eles comem isso no café da manhã. E eu amo batata de todas as formas. Eu vou pegar. Aí aqui tem mais algumas coisas. E eu vou voltar pra fazer uma panqueca pra mim. Olhem o salão como é. Adorei. Muito lindinho. Aconchegante. A gente tá comendo isso aqui. Eu peguei bacon, hash brown, ovo, suco e o salvo pegou isso. Eu não tenho certeza se tem panqueca. Mas eu vou perguntar. Aqui tem essa roleta. Que se você fazer o review. Você consegue rodar e ganhar alguma coisa. A gente rodou. E ganhamos 10 dólares aqui. Pra gastar nessa botiquezinha que tem aqui do lado. De cara lavada aqui. Peguei meu brinde. Isso aqui custava 15 dólares. É uma necessaire super bonitinha. E aí eu só paguei 5. Daí olha como é fofo esse hotel, gente. Olha aqui. Olha que lindo. É bem, bem, bem clean. Sabem? Olha. Aí umas cadeirinhas aqui. E tem esse papel de parede com tigre, mozão. Aí ó, pra representar. Banheiro masculino, uma cueca. E um sutiã, o banheiro feminino. Entrando aqui. Olha como que é. Achei fofíssimo. E esse papel de parede todo preto e branco. Achei lindo. Estamos se arrumando pra poder fazer check-out no hotel. Falta pegar as bebidinhas aqui. Mas a gente já arrumou nossa mala. A gente trouxe uma mala só pra nós dois. Foi suficiente. E eu também trouxe essa bolsa aqui. Que a gente leva pra praia. Com toalha, com protetor, salgadinho, etc. Estamos de biquíni. Mas o que a gente veio fazer? Eu falei, coloquei na minha cabeça... Não tô de biquíni não, tá? Coloquei na minha cabeça que eu queria vir numa loja. Que não tem no Orlando. Só tem aqui. E eu queria muito comprar um negócio aqui. Na verdade eu queria comprar online, né? Só que antes de comprar online. Porque eu não vou comprar agora. Eu quero ver. Eu quero ver como que é. Porque eu tô namorando algumas taças. E eu já peguei algumas na mão. E eu queria ver como que é a daqui. Porque eu amei online. Mas eu queria ver pessoalmente, sabe? Tipo, de pegar. Ver como que é. Então a gente tá chegando aqui na loja. Vai ser um... Coisinha de 10 minutinhos. Até porque não é nem 10 horas da manhã ainda. E assim, já tá uns 30 graus. Pra vocês terem uma noção. Lá na loja eu mostro pra vocês. Qual a taça que eu tô falando. Se tiver. Espero que tenha, né? Porque a gente vê aqui só pra isso. Chegamos na loja. E aí eu estou simplesmente tendo um troço. A gente não achou a taça ainda que eu quero. Mas assim, olha esse negócio de colocar gelo pra colocar bebida. Que coisa mais linda. Olha esse set aqui de fazer bebida também. Tem até pra pegar o gelo aqui, ó. Bem bonitinho. 15 dólares esse. Tem tudo, 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 tudo. Olha o decanter. Coisa mais linda. Lá em cima. 30 dólares um. Que copo. Que lindo. Nossa, olha isso. É bem grosso. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui de pretisco. Que coisa. 7 dólares, gente. Olha pra dose. Olha, amor, pra dose. Gelo em formato de E. Bola. Círculo. Muito mara. E aqui tem algumas taças. E eu vou ver se tá aqui a que eu quero. Olha que lindo isso. De colocar whisky. E os valores ficam bem amostra, assim, ó. Pra vocês verem. E a taça, gente. Eu acho. Olha essa. Mas eu acho que não é essa. Eu acho que era alguma coisa assim. Era, tipo, extra longa. Nossa, eu achei muito grande também. Eu acho que não é essa. É extra longa. Ah, é aqui. Essa aqui. Pega essa aqui. Achei. 15 dólares. Essa mesmo. Essa é de vinho branco, eu acho. Olha isso. Nossa, é enorme. Fala. É de cristal, não é? É muito grossa. É cristal, cristal. Mas é grossa. E cadê a de vinho? Não, esse é de red. E o de white. Olha o tamanhinho. Pega aqui. Nossa, a de vinho branco é fofa. Olha isso, gente. É uma versão da outra, só que menor. Vou colocar aqui, ó. Custa quase 15 dólares cada uma. Mas eu achei um pouco grossa. A nossa é bem mais fina. Olhem isso. Eu também vi isso online, que eu fiquei apaixonada. Gelo fake. Pra mostrar como que fica. Tinha outras cores online. E aqui é tudo de cerveja, chope. Gente, olha isso. Às vezes tem cabimento em uma coisa dessa. Sério. Linda. Tô apaixonada nessa loja. Dá vontade de levar tudo. E o Gustavo tá olhando aqui as facas. Eu amo essas coisas, assim. Olha pra flor, sobremesa. Que coisa linda. Eu sou louca nisso aqui. Também queria muito um. Lá pra casa. Quem sabe um dia. Eu olhei aqui, ó. De fazer guacamole. Até mesmo pra alho. E o Gustavo tá apaixonado. Isso aqui na Ikea. O quê? Quanto que é na Ikea tá você? 10 dólares. Gente, olha essa tábua. 150 dólares. Coisa mais linda. Mas o melhor. Essa aqui, ó. 100 dólares. Você corta a carne aqui. Tem espaço, né? Pro sangue da carne. Que é água com hemoglobina. E ele desce aqui, ó. Num recipiente. Depois é só você tirar pra lavar. Gente, achei demais isso. Sério. Acabamos de estacionar. E hoje a gente vai na mesma praia do aniversário de ontem. Que a gente ama aqui. Inclusive, esse restaurante que a gente jantou ontem. É o restaurante que a gente sempre para. Todas as vezes que a gente vem. É a primeira vez que a gente vem. Na verdade, é a segunda vez que a gente vem nessa praia. E a gente não fica aqui. A gente já ficou em Coquina Beach. Que é perto daqui. Mas é bem mais cheio. E ontem a gente foi em Longboat Key. Que era meu sonho visitar. E realmente, assim. Superou as expectativas. Eu acho que inclusive é mais bonito que aqui. Só que não tem uma infraestrutura, sabe? Aqui também não tem. Mas tem esse bar. Que a gente consegue pedir um petisco. A gente consegue pedir um calamari. Um atum defumado. Pra petiscar. E é isso. Por isso que a gente gosta de parar aqui. A praia aqui na Flórida é assim, ó. Tá aqui. Tem um monte de pássaro querendo pegar sua comida. Querendo picar suas coisas. Ó, tá quase ali, ó. Acabou que ele vai ganhar alguma coisa. Tá vendo? Tem uns aqui, ó. No chão aqui. E tem uns rodeando por cima. O problema é que ela tá sem guarda-sol. Então eles ficam assim. A gente tá comendo aqui, tá com guarda-sol. E eles não ficam em cima. Mas se você tá sem guarda-sol, é isso que acontece. E basicamente o nosso dia hoje vai ser isso. Vai ser curtir a praia. Sem programação nenhuma. A gente até foi lá na parte de fazer caiaque. É em Longboat Key. É em Longboat Key. Só que parece que eles estão sem programação até dia 20. Não tenho certeza. Na próxima vez que a gente vir pra cá, com certeza a gente vai querer alugar. E aqui a gente parou no Sand Bar. Num lugar que a gente jantou ontem no maniversário. E eles não tão fazendo order to go. Que a gente vai pedir alguma coisa pra comer. Mas a gente pediu uma margarita de litro. E tá assim, divina. Sensacional. Maravilhosa. Sensacional. Aí a gente já comeu Doritos. A gente já comeu o hummus com chips. Aí a gente já comeu o amenzuinho. E essa vai ser a nossa comida do dia. Porque assim, a gente tava contando que a gente ia comer ali. Mas como eles não estavam? Aham. Deixa eu... Olha eles querendo pegar a sacola. Eles estavam quase aqui nessa sacola aqui, ó. Essa sacola. Olha, olha, olha. Olha o tanto que tem. Ó, um pouso, olha. Eles estão querendo pegar alguma coisa naquela sacola. Que provavelmente é a sacola de comida. De chips. Alguma coisa assim. Aí a gente comeu umas coisinhas que a gente trouxe. Depois, quando a gente pensar em ir embora. Daqui umas 3, 4 horas. A gente vai pensar no restaurante que a gente vai comer. Meio sem programação mesmo. Talvez num Red Robin. Ou em um Bonifiche. O mar tá perfeito. A única coisa que talvez tá mostrando aí no vídeo pra vocês. É que tá muito, muito vento. Então é o único ponto que assim. A gente não gosta tanto. Porque aí o mar já fica um pouco mais agitado. A gente tem que ficar dando uma olhada no guarda-sol. Pra ver se não voa. Mas esse guarda-sol que a gente comprou dessa vez é super bom. E nem se mexe praticamente com o vento. E praticamente é isso. A gente tá aqui curtindo uma praia. Não tem muito o que mostrar na praia. É realmente só praia. Não tem passeio. E a gente tava precisando, sabe? Desse momento de relaxar. De beber um pouquinho. Já em casa. Meu Deus do céu. Socorro. Super cansados. Eu vou falar aquela frase clichêzona, né? Viajar é bom. Mas voltar pra casa. No conforto. Na caminha gostosa. Sério. Nada se compara. E meu presente chegou. Finalmente. Contar a história pra vocês dessa bolsa. O Gustavo comprou ela na Farfetch. E eles pediram pra entregar. E alguém tinha que receber e assinar. E eles fizeram a primeira tentativa. Eu estava em casa. Diz eles que fizeram. Mas não fizeram nada, tá, gente? Eles mentiram e tal. E depois eles deixaram aqui. Depois que eu já tinha ido pra praia. O Gustavo falou. Nossa, eu ia querer levar pra praia seu presente. Eu não sabia o que era até agora. Quarta-feira à noite. Venho descobrir qual que é o meu presente. Que é essa bolsa de praia da Sun Bart. Que eu sempre quis ter alguma coisa dessa marca. Não essa específica. Mas o Gustavo arrasou na escolha. Porque eu amo rosa. E olha aqui, gente. Ela, apesar de ter zíper, o que eu amei. Porque a minha de praia que tá aqui. Não tem zíper. E aí você fica um pouco restrita, né? Por conta da segurança e tal. Se a gente for viajar, tem zíper. E dá pra fechar. Na praia dá pra deixar assim, ó. O zíper fica bem pra baixo. E não atrapalha. Aí tem esse bolso. Tem esse outro aqui, ó. Tá vendo? Que eu já coloquei o celular. Cabe certinho. E aqui atrás tem o nome da marca. Ah, eu amei. E basicamente é isso. Meu aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido comigo. E não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like. Espero você no próximo vídeo. Deixa o like. Ativa o sininho de notificações. Um super beijo. Até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.